Estamos de volta no terceiro bloco, com mais uma receita espetacular. Só que essa receita eu não vou falar não o nome dela, porque é muito complicado e eu tenho medo de errar. O chefe Felipe vai contar pra vocês. Como é que é? É, em italiano se diz gemellini al notti. Olha, gemellini al notti. O macarrão que eu trouxe de lá, esse mais 20kg que eu trouxe de lá. Gente, olha que coisa mais chique. Um macarrão importado. Vou mostrar essa aqui também, né? Só pra fazer propaganda dele também, né? Delverde. Olha, o Supermás tá chique, gente. Macarrão, macarrão não, massa, né? Massa, massa. Massa italiana trazida diretamente pelo chefe Felipe e a gente vai usar aqui no Supermás. Eu já vi dela vendendo aqui algumas delicatesses, sim. Mas, engraçado, eu não conhecia ela antes de viajar, não. Ou até de marca similar, né? Eu já vi a Delverde. Já? Depois que eu voltei, talvez que eu devo ter prestado atenção nela lá, que era uma marca boa lá. Quando eu voltei, ela veio pra cá, entendeu? E quem não tiver esse tipo de massa, pode fazer com o quê? Dá pra substituir? Dá pra substituir, dá pra substituir. Esse molho aqui, ele é um pouquinho mais cremoso, eu diria que não combina com espaguete. Acho que não combina, assim. Combina mais com uma massinha tipo dessa, pene, entendeu? Farfale. Aqui farfale é o gravatinho, entendeu? Combina com massas, assim, menores. Entendi. Acho que um talharim, que é aquele compridão que você pega, assim, espaguete, que é comprido, acho que já combina mais com molhos, tipo, seco. Eu digo assim, tipo, não molho, assim, com bastante consistência, cremoso. Eu diria, assim, o molho seco, tipo, um de frutos do mar, que é só o frutos do mar, um pouquinho do caldo, um molho ao pesto, que é só aquela pastinha verde, como o manjericão, que a gente pode fazer aqui também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que usa a massa, assim, de pacote e tem gente que gosta de usar, eu particularmente gosto muito de usar, aquela massa pré-cozida, que já vem pré-cozida. Ah, sim, sim. Vai dar alguma diferença aqui nesse preparo? Não, só no ponto do cozimento. Do cozimento. Do cozimento. Que é rapidinho, né? Aquele em um minuto tá pronto, esse aqui demora um pouquinho mais. Exato, exato. Esse aqui, no caso, eu já falei, quando eu voltei da Itália, eu dei até uma entrevista aqui no Supermás mesmo, falando desse trigo, que é o trigo de grano duro, que pra eles é o grano duro, que é um grano que é um pouco mais amarelado. Se você pega uma farinha daqui, a nossa farinha é branquinha. Branquinha e fininha, né? Isso, exato. O deles já é aquele mais amarelado, tipo, essa cor do queijo, assim, entendeu? Que é o grano duro. É uma massa mais consistente, você sente que ela é mais firme, mais pesada. É o que eles dão mais valor lá. Falou em massa, é grano duro. Alimenta mais? Acho que sim. Por ser mais pesado, né? Sim, sim. Mais pesado. No caso, um exemplo do meu self-serve. Se eu fosse colocar no self-serve, ela demoraria mais a desmontar, porque o richô fica lá ressecando a massa, ela ficaria mais inteira, mais consistente. Entendeu? Ficaria bem mais, mais viva ali, não desmontaria tanto. Se você chegar no final do dia, no self-serve, no dia de massa, no restaurante lá, o pênis já tá todo esperançado. Se fosse grano duro, não. Ele estaria inteiro, firme, como se eu tivesse acabado de colocar. E a diferença tá aí. A consistência dele é diferente. Exato. E eu escolhi essa massa aqui porque eu comi no restaurante. Esse gemeline com esse molho de nozes, que é a inotti. Você comeu lá na Itália? Exato, em italiano. Depois que é gemeline a inotti, que é um molho de nozes, que tem aqui a nozes triturada, desculpa, a nozes moída e a nozes triturada, que nós vamos colocar por cima depois. Por isso que você resolveu trazer logo 20 quilos da massa pro Brasil. Gostou tanto? Eu ia no mercado fazer compra e eu comprava uma massa de cada tipo. E provava qual era melhor. Eu gostei, eu me identifiquei mais com essa. Falei, ah, vou levar essa delvede. Um dia tu pegou promoção. Promoção no supermercado. Falei, ah, vou comprar. Enchi o carrinho. Enchi o carrinho, deixei em casa lá. Quando voltar pro Brasil eu levo. Aí tá aí. E a gente vai comer aqui no supermercado. Hoje essa massa tá ali muito deliciosa. Exato. E feita como é feita lá também, né? Exato. Vamos fazer ela com esse molho de nozes. Perfeito. Deu? Então a gente vai chamar os ingredientes pra você anotar e a gente volta. Ingredientes. 250 gramas de massa. 300 ml de leite. 1 colher de sopa de trigo. Sal a gosto. 50 gramas de nozes moídas. 50 gramas de nozes trituradas. Queijo ralado fresco. Anotado então os ingredientes, vamos ao preparo. Aqui nossa panela já tá aquecida. Eu vou entrar com a manteiga. Deixa pra ela derreter bem. Deixa eu pegar o... Pega o pão duro de mim, por favor. Melhor pra não arranhar a panela. Derretidinha a manteiga. Vamos entrar com a cebola picada. A cebola eu tô colocando 1 quarto de cebola. Metade da metade. 1 quarto? 1 quarto de cebola. Muito não. Metade da metade. Mas por quê? Só pra dar o gostinho dela, pra ela murchar um pouquinho aí. Porque eu não quero que ela incorpore a cebola. O molho não é de cebola. O molho é de nozes. Entendeu? Então só um pouquinho dela. A cebola pode perigar de tirar o gosto da nozes se botar muito? Exato. Então vamos fazer o processo de um molho branco. O molho branco se faz assim. Manteiga, cebola. Deixa a cebola suar um pouquinho e murchar. Vamos entrar, vamos fazer o roux, que é a técnica chamada roux, que é misturar o trigo. Na manteiga? Cozinhar o trigo na manteiga. Deixar ele... Ah, cozinhar. Cozinhar o trigo na manteiga. Esse se chama roux. Aquela massinha que vocês vão ver é a técnica roux. Acho que já dá, né? Já dá. Vou colocar aqui, mexe pra mim, por favor. Ai, meu Deus, se embolar a culpa é minha. Não, não tem problema. Vai fazer uma massa. Ela tá engrossando aqui. Esse é o roux. Pronto. Colocou os pouquinhos pra não pelotar tudo. Quer dizer que o molho branco não se faz com o que a gente chama aí, maisena, né? Não. Leite com maisena. O trigo é o melhor, melhor do que maisena, você usar no molho branco. É o mais certo. É, não embola não, né? Sobe o cheiro da cebola. Cozinhar bem, deixa eu cozinhar bem, assim, fazendo essa massa. Tô cozinhando a massa aqui, né? Uhum. E vai adentrar o leite, aí ele vai fervendo, vai engrossando, fica aquele gosto de trigo no final. E como é que a gente sabe que essa massa aqui tá cozida? Porque ela não tá mudando de cor, não? Não, não muda de cor. Deixa um pouquinho, vou deixar refogar um pouquinho, coisa de um minuto. Você pode deixar ela quieta? Exato, não pode mexer, não vou já entrar com o leite já. É, nem um minuto, assim, enquanto ela tá no relógio, não é nem um minuto, não. É porque ela não muda de cor, nem nada, ela só dá a mesma engrossada. Exato, porque aqui ela tá, eu tô cozinhando ela muito mais rápido, se eu colocasse com leite depois misturado aqui dentro. Ah, é, eu faço assim. É, não, mas não é o errado também, o meu modo caseiro de fazer é esse, né? Esse aqui é o modo que a técnica francesa... Eu tô com medo disso empelotar aqui. Não vai empelotar não, ela vai ficar boa. O certo também, o instrumento certo é aquele chamado fuê, que é o batidor de clara. Sim. Aquele que a gente serve para bater clara. Vamos deixar ele bem grossinho. E ele engrossa rápido? Engrossa porque o trigo já tá tudo quente, o trigo já tá cozido. Ah, tá. Entendeu? Se eu colocasse o trigo dentro do leite ia ficar aqui eternamente. Exato, se você provar o molho agora, ele nem tá com tanto gosto do trigo cru, que tem aquela gosto de... Ah, não vou provar porque não tá com sal. Não, não, ainda não, o sal vai entrar depois. Se bem que a manteiga tem sal, né? Tem, eu coloquei manteiga com sal, mas não é o suficiente para dar o ponto, não. Tem que botar um salzinho depois. Vou colocar o sal depois, se eu colocar o queijo, depois eu vou colocar as nozes, eu vou provar e vou corrigir o sal. Ah, tá, porque o queijo também tem o sal, né? Isso, eu vou corrigir o sal depois. Tá vendo? Ele já é... Vamos entrar com o resto do leite. É, eu descobri que eu faço o molho branco em casa errado então, porque eu taco maisena com leite. É, não diria que é um modo errado. Não diria não. Acho que essa é a sua técnica francesa de se fazer. Que você viu, que é mais prático. Mais chique. Mais rápido que você... Se você provar agora, não tá com gosto de trigo, o trigo já tá cozido. Pô, tá falando tanto de provar esse trigo, que eu vou provar esse trigo. Agora eu fiquei curiosa, deixa eu ver. Você falou que não vai tá com gosto de... Não vai tá com gosto de trigo. Deixa eu pegar uma colherzinha. Não, precisa não. Não. Aliás, ele não tá com gosto de nada, tá? Não tem gosto de trigo. Não. Agora a gente vai entrar com a nozes. Hum... Primeiro a triturada. Triturada. Essa é a ralada, a moída. Mas moída primeiro, porque ela é o molho. E a triturada eu vou deixar pro final só pra decorar. Ah, tá. Moída primeiro. Exato. Moída só pra fazer o molho. Ela também não empelota, não. Não, não empelotou. Vamos deixar... Vou colocar um pouco do queijo ralado. Queijo parmesão ralado. Agora isso vai ficar gostoso, hein? Esse é o sal que eu tô colocando. Entendeu? Vou provar o sal. Só isso de queijo? Você é mão de vaca? Vou provar o sal agora. Não, vou provar o sal. Depois eu vou pegar por cima do prato. Chamando chefe de mão de vaca, olha. Gostei, gostei. É, eu vou botar pouquinho. Vou provar o sal. É porque a receita tá pequena também. Vou provar também. Dá pra entrar um pouquinho no sal, não dá? Delícia. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Nossa. Pitadinha mesmo. Espetáculo. Aí, Bruno. Fica aí a dica pro seu almoço de domingo, porque... É, exato. Bruno, você que perguntou aí. Gostoso, hein? Ai, muito bom. E o cheiro? Vamos deixar ele bem agora no fogo baixo? Sem desligar. Ele vai cozinhar mais? Ele não tá cozido? Não, só pra não esfriar. Por quê? Porque eu vou deixar aqui. Minha água tá fervendo com sal pra eu cozinhar a massa. Ele não vai... Se eu parar de mexer aqui, ele não vai empelotar? Não, não. Não, porque ele já tá todo misturado. Já ele já tá todo uniforme. Então, ele não vai... Gente, olha. Pena que televisão não tem cheiro, porque tá divino aqui o cheiro. Tá cheiroso. Muito cheiroso. Aí, gente, deixa ele aqui, então, no fogo baixo. Deixa no fogo baixo, descansando. Na verdade, é porque esse fogo baixo, essa boca de fogão, ela tem uma temperatura ideal que não deixa a panela queimar. No fogão de casa, eu não sei se você de casa conseguir controlar isso. Tem aqui o fogo mínimo do mínimo do mínimo. Ah, botar bem baixinho. E eu posso esquecer ele aqui, que ele não vai queimar. Tá vendo? Nem parece que tá com fogo ligado. Nem parece que tá com fogo ligado. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer igual o pessoal de casa. Eu aconselho a desligar. Vou deixar ele separado aqui. Aqui eu tô com água fervendo. O macarrão com sal. Não coloca óleo. Eu vou entrar com... Pelo menos a metade do saco. Por que que todo mundo coloca óleo ou azeite na água? Não precisa colocar? É, o certo não é colocar. Porque uma massa boa, geralmente uma massa fresca, depende, você tem que ficar mexendo, você tem que ficar cozinhando ali. Acho que o óleo, ele na hora que você vai deixar... Primeiro que vai encharcar o óleo. Na hora que você escorrer a massa, ele vai ficar com um pouquinho de óleo. E não é necessário, porque a massa não gruda. Você vai ver que não vai grudar. Ela é bem durinha mesmo. Então, a gente vai esperar ela cozinhar. Vai ficar aqui seis minutinhos no fogo alto. Eu vou até tampar pra dar uma acelerada. Mas no máximo seis minutos. Seis minutos. Isso. E depois a gente faz, então, empratar. Isso aí. Então a gente pode chamar o reloginho? Pode chamar o reloginho. Então a gente chama o reloginho pra esse macarrão ficar pronto. E a gente volta empratando aqui essa maravilhosa receita do Chef Filipe. Sai daí não. Macarrão pronto. Tá cozido. Vamos escorrer ele agora. Mas antes, eu vou deixar meu molho esquentando. Por quê? Porque eu não quero lavar o macarrão. Porque macarrão, na verdade, não se lava. Macarrão não se lava? Não. Não se lava porque o sol que eu joguei aqui e o gosto dele vai ser tudo lavado na água. Vai ficar sem gosto. Mas aí ele vai ficar grudento. Exato. Aí que tá. O importante é o molho já estar pronto. Ah, se o molho não está pronto, você escorre ele, joga no máximo um azeite ou uma manteiga derretida. Sem passar na água. Sem passar na água. Entendeu? A técnica do italiano é o molho já estar pronto. Eles sempre fazem o molho primeiro e o macarrão depois. Tá vendo? Porque aqui eu escorri ele. Certo? Eu não preciso lavar porque ele já está molinho. Mas ele vai continuar cozinhando ainda. Se eu deixar ele parado aqui, ele vai grudar. Ele vai secar. Tá. O trigo, né? Por isso que o molho já tem que estar pronto. Que, aliás, esse daqui já está subindo. Já está pronto. Tá vendo? Já liguei o fogo de novo. Tá ligado? Tá ligado. E pronto. Não lavei a massa. Não vai grudar. Que é assim. O molho é servido na hora. Molho pronto. Massa escorreu e jogou. Pronto. Prato. Não pode ficar nem muito tempo. A não ser que vá ao forno para gratinar um queijinho. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tanto o macarrão de pacote assim, quanto o macarrão pré-cozido, é a mesma coisa? É o mesmo processo. Não lava. Tira e escorre. Exato. O mesmo processo. Macarrão fresco. Macarrão. O mesmo processo são todos. A diferença é, na hora de cozinhar, o macarrão fresco ele cozinha muito mais rápido. Não fica seis minutos. Sim, sim. Foi rapidinho. Entendeu? Fica muito mais rápido. Vamos botar aqui. Para a gente provar. Bem quentinho. Tá vendo? Pronto. Vai comer. Sem lavar o macarrão. Não tá grudento. Não tá grudento. Realmente. Tá com cheiro bom. Pra caramba. Toma um garfinho para você também. Queijinho ralado. Como toda massa pede um queijo ralado. E... E... Vamos provar? Vamos provar. Hum, voilá. Foi ótimo, hein? Você termina o programa para mim hoje? Você vai ficar comendo? Gente, simplesmente... Sabe o que me lembrou? Hum. Muito bom mesmo. Diferente, né? Muito bom. Fala nossa, hein? Eu esqueci e dou a noz por cima. A noz triturada para enfeitar o prato. Agora isso vai ficar melhor. Para enfeitar e para dar um gosto também. Para dar um gosto. Porque nozes... Eu gosto muito de nozes. O gosto já está forte da noz, mas isso aí é para... Você vai comer mais não? Ficar crocante. Não, não. Obrigado. Se eu quiser provar. Ah, muito obrigada. Com o pote do sal. Pode ficar. Gente, uma delícia. Na vontade. Esse prato eu fiz no nosso aniversário do restaurante de dois anos. Eu fiz uma loja italiana. Com todas essas massas que eu trouxe. Aproveitei para fazer. Eu trouxe um monte de massas diferentes como essa. Nenhuma dos tipos que tem aqui no Brasil. Eu trouxe também o espaguete. Trouxe um talharinho. Mas procurei trazer as mais incomuns que aqui não tem. Não diria nem em comum. Acho que aqui não tem de verdade. Que é esse gemeline, tem o festonage, tem o aleconte, tem uns cinco diferentes que eu trouxe. Mas para mim. Entendi. Para você degustar aqui com sua família. Para eu provar em casa, para eu fazer em casa. Entendeu? Pode continuar falando. Pode continuar. Não tem problema. Temos que encerrar o programa. Não, você pode até encerrar para mim. Olha só. Depois você faz um pratinho aqui. Que a gente vai botar a foto no Facebook. Sim. E o ingrediente e o modo de preparar também. Né? Tudo. Tudo completo. Qualquer coisa no Facebook tem. Então você pode encerrar o programa para mim. Porque eu vou continuar com essa aqui, tá? Quem tiver com dúvida também tem o meu Facebook. Que é L.Philippe.Badini. Badini com dois D's. E também tem um Twitter. Que é arroba chefe underline Felipe. Entendeu? Quem quiser. Seguir lá. Perguntar alguma coisa. Eu vivo postando os troços que eu faço em casa. Geralmente que eu faço no restaurante. Invenções. Outro dia desci para o Rio. Fiz um pato com molho de laranja lá na casa do meu irmão no Rio. E a gente postou aquilo tudo na foto. Foi legal. O pessoal aí comentando. Muito bacana. Muito legal então. Viu? O Facebook tanto nosso quanto do Felipe. Essa maravilha aqui. Gente, é sério. Tá muito bom. Muito gostoso. Parabéns. Muito obrigado. Bom gente, o Supermai vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Tô terminando o programa aqui porque a nossa apresentadora tá um pouquinho ocupada. Até o próximo programa. Tchau. 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 E aí